Olá pessoal, eu me chamo Plínio, este é o canal Off Grid e hoje nós vamos fazer um cantil utilizando apenas bambu Imagine a seguinte situação, você foi lá fazer sua trilha, dar o seu passeio na mata e você esqueceu de levar o seu cantil de água sei lá, você achou que ia ser uma coisa rápida e acabou não sendo eu vou ter uma solução para você nós vamos fazer um cantil primitivo utilizando bambu, vamos lá aqui nós já temos um bambu que já foi cortado, como podemos ver e nós vamos aproveitar ele aqui, vou estar utilizando a minha serra de mão vou cortar ele abaixo desse nó aqui, onde vai ser a parte de baixo do meu recipiente e vou fazer um outro corte acima e depois fazer uma tampa agora vou fazer aqui um corte abaixo desse nó, para que a gente possa colocar a água nele pronto, aqui está o nosso pequeno cantil o ideal é que você utilize um bambu maior mas aqui para demonstração esse aqui já serve agora nós vamos fazer uma tampa aqui, para que a gente não venha perder a nossa água aqui nós temos um arbusto que eu já cortei a parte de cima eu quero encaixar aqui agora vamos ver se ele tem um tamanho então vou ter que cortar bem mais embaixo, que é mais grosso porque ele não pode entrar frouxo assim então vou cortar aqui embaixo e nós vamos moldar uma tampa aqui aqui está o diâmetro do galho é maior do que o do cantil então agora a gente já consegue moldar aqui depois a gente corta o excedente a técnica é assim, a gente corta como se estivesse afiando um lápis de forma cônica, mais largo aqui e mais fino aqui vamos ver se já cabe aí beleza já entrou já agora vamos cortar aqui em cima pronto, aqui está o nosso cantil com a sua tampa, ficou bem bonitinho né agora eu só vou dar um ajuste aqui para poder ele prender melhor aqui e não deixar a água vazar ele ficou muito bom olha só você vê que não solta a tampa muito firme mesmo mais fácil de tirar tá vendo, só rodar você consegue tirar pronto, o cantil construído com sucesso agora vamos para a prova de fogo vamos colocar água nele estou no reservatório de água como podemos ver não está nada convidativo para a gente beber essa água né então o que eu fiz eu cortei mais dois reservatórios aqui esse aqui não vou botar a tampa por enquanto não e o que eu vou fazer vou recolher essa água e vou filtrá-la antes pronto, aqui está a nossa água bom, aqui já comecei o nosso fogo aqui no nosso cupinzeiro você pode acessar aqui ó como eu fiz esse forno no cupinzeiro antes de esquentarmos a água que é a etapa de purificação o ideal é que façamos a etapa de filtragem eu fiz esse filtro aqui também utilizando bambu e materiais naturais confira aqui também no card então como nós vamos fazer isso nós vamos colocar a água que eu colhi aqui não estou usando ainda o nosso cantil o nosso cantil é só para armazenar água porque nós vamos filtrar aqui e após a filtragem nós vamos ferver água nesse bambu aqui mesmo e eu não quero estragar o cantil vamos lá vou colocar aqui e vou pegar aquele outro que eu cortei para colher embaixo olha como é que ela está descendo já descendo filtrada olha, está bem preta a água só para ver na câmera aqui eu vou realizar esse processo algumas vezes até que eu veja que a água está descendo bem mais clara olha, já está descendo bem clarinho aqui pelo menos na parte onde está pingando agora eu vou colocar a água purificada aqui pode ver que ainda tem umas plantinhas ainda mas já está de bom tamanho a filtragem agora vamos ferver como podemos ver aqui já está começando a ferver olha o somzinho de água fervendo bom, olha como é que ele já está bem preto embaixo mas ele resiste ao calor você tem que entornar está vendo? agora sim está chegando no ponto que a gente quer pronto, agora eu vou retirar a nossa água ali da chaminé está bem quente toma bastante cuidado olha que legal ela ainda está fervendo bem legal né gente funciona muito bem mesmo esperar ela aqui dar uma esfriada aí eu vou beber ela e outra coisa que a gente pode observar é que aguentou bem mas não dá para reutilizar muitas vezes não eu não fiz o teste ainda para saber quantas vezes dá para reutilizar mas a gente vê que ela fica bem danificada o bambu por isso que eu prefiro usar um bambu só para ferver e outro para fazer o cantil bom pessoal, após fervermos a nossa água agora eu vou colocar ela aqui no cantil já abri nossa tampinha vamos lá ainda está bem quente não sei se vocês estão vendo a fumaça daí olha, vazou um pouco beleza a gente pode ver aqui e na sobra umas foligensinhas que é do próprio bambu não tem problema nenhum está fervido né está bem quente tem um gostinho de bambu né mas é bem agradável o sabor não tem gosto de água pura não tem um gostinho assim de chá é isso aí pessoal agora vamos fazer o teste para ver se ele está hermético se não deixar a água sair vamos lá, vamos botar a tampa ó ficou muito bom hein vale o seu like se não for inscrito se inscreva no canal nosso cantil e a purificação de água nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí